Oi, meu nome é Lincoln e eu vou falar um pouco sobre a transmissão do calor, hoje eu vou falar sobre a condução, o que é a condução, a condução do calor é quando eu agito uma molécula e ela agita as suas vizinhas por si, assim esquentando a matéria, por isso explica quando eu posso pegar uma barra de metal, vamos supor que eu esteja pegando uma barra de metal, se eu pego de um lado e esquento do outro, eu estarei agitando essas moléculas e elas agitando suas vizinhas até chegar na minha mão, que é onde está transmitindo o calor. A condução, a transmissão de calor pela condução, ela é mais eficiente nos sólidos, mas ela também pode ser no líquido e no gasoso, ela não ocorre no vácuo, ou seja, onde a luz. Olá meu nome é Lincoln e eu estou aqui para explicar em forma prática como se dá a transmissão de calor pela condução, eu estou usando uma colher de metal e a minha mão e depois de um certo tempo, quando esse metal esquentar, eu vou sentir o calor que vai ser gerado pelo gaso. Meu nome é Bruno e vou falar sobre a primeira forma de transmissão de calor, que é a convecção. A convecção é uma forma de transmissão de calor que ocorre principalmente nos fluidos líquidos e gasosos. Bom, como vocês estão vendo aqui, a minha experiência era bem simples. Eu preciso de garrafa, pode ser qualquer tipo de garrafa, eu escolhi uma garrafa pet de 1 litro. 1 litro. Tem uma bexiga e uma panela com água quente. Bom, é essa aqui que eu vou precisar para fazer a minha experiência. Vou colocar a bexiga na garrafa agora, na boca da garrafa. Bom, como vocês estão vendo, a bexiga subiu. E isso porque quando coloca a garrafa na panela com água quente, o calor da água torna o ar da garrafa menos densa, fazendo com que a bexiga suba. Bom, pessoal, e é só isso. Até a próxima. Olá, meu nome é Lincoln e eu estou aqui de novo para explicar sobre a irradiação. A irradiação não é nada menos que a transmissão de calor a partir de eletromagnéticos. Vou citar exemplos de coisas que são eletromagnéticas, tipo infravermelho, wi-fi e sinal de celular. E a luz. Todos eles geram energia. Por isso que o sol pode aquecer a terra, por causa da luz. Olá, meu nome é Lincoln e eu estou aqui para explicar como se ocorre a transmissão de calor sobre a irradiação. Eu estou usando o exemplo da lâmpada e como é que ela vai transmitir o calor para a minha mão. Como ela transmite luz, ela está transmitindo calor da irradiação por eletromagnéticos. Amém.